Fala que é isso, a Dias Naara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui pagar um bizu rapidinho, né? Pra vocês aqui que tem o CAN, certificado de alistamento militar E tá com ele com a data vencida Se você prestar atenção no seu CAN, no cantinho superior direito aí tem data de validade Se você não se atentar, essa data vai se vencer E se se vencer, enquanto você tiver aí na seleção geral, na seleção complementar Você tem que emitir a segunda via dela Pra você ficar em dia sem ter dor de cabeça, beleza? Hoje eu vou estar pagando esse bizu pra você Como é que faz pra emitir a segunda via É bem simples, bem prático, não tem bicho de sete cabeças Só depende de uma coisa, o site tá funcionando, beleza? Então, já bora aqui pra tela do meu computador que eu quero pagar o bizu pra vocês Rapaziada, é o seguinte, tô fazendo esse vídeo aqui Porque me mandaram lá no meu Instagram o seguinte Fadias, como é que faz pra emitir a segunda via da reservista? Porque a minha se venceu Eu respondi, que? A tua reservista se venceu Tá errado, cara, isso aí, me manda foto aí pra mim ver O cara mandou e era o CAN Certificado de Alistamento Militar Todo mundo, qualquer coisa é reservista, né? E não, rapaziada, não é, beleza? Então eu separei aqui, ó, o CAN pra mim mostrar pra vocês Você vai ler aqui, ó, tipo de documento E tá dizendo, ó, certificado de alistamento militar E aqui a validade que eu falei pra vocês Aqui em cima, ó, valida até dia X do X do ano tal Tá entendendo? Esse é o CAN Certificado de Alistamento Militar E não confunda o CAN com o CDI O CDI tá aqui, ó, Certificado de Dispensa de Incorporação Quando você vê aqui a validade do CAN é indeterminada Por quê? Porque você foi dispensado e tá em dias com as suas obrigações Não precisa se preocupar com mais nada, beleza? Então o CAN, Certificado de Alistamento Militar, é uma coisa O CDI é outra coisa E o CR, Certificado de Reservista A reservista, né, que todo mundo chama aí É outra coisa Reservista só é quem serviu, beleza? Então pega o biso aí Então pra você emitir a segunda via Você vai entrar aí no site do alistamento.ab.mil.br Que é o site oficial aí das Forças Armadas, beleza? Vai fechar isso aqui e vai clicar Já me alistei, beleza? Quando você clicar em Já me alistei, você vai ver aqui, ó, Serviços Disponíveis Vai ter aqui, alistamento online Realiza seu alistamento Não, não quero se alistar porque eu já se alistei Vai ter aqui, ó, Certificados Militares Vai ter o Certificado de Dispensa Certificado de Reservista E a segunda via do CAN Caso você tenha aí se vencido, beleza? E aí você vai clicar aqui, ó Certificado de Reservista É simples, cara, é só isso, beleza? Após isso vai lá pedir pra você preencher alguma coisinha Ou então baixar novamente com a data já atualizada, beleza? Observação, beleza? Como eu falei pra vocês Às vezes esse site não funciona como é pra funcionar Então tenha paciência, beleza? Ah, Farisa, não tá aparecendo Ah, Farisa, apareceu outra coisa Ah, Farisa, não carregou Ah, Farisa, não sei o quê Ah, Farisa, não sei o quê Mano, tem que ter paciência Às vezes acontece isso com o site, beleza? Caso você precisa com urgência pra hoje Aí vá em uma junta militar pra eles desenrolar isso aí Que com certeza eles vão desenrolar Caso eles perguntem aí Ah, e por que não entrou no site? Ah, entrar eu entrei, só que não tava funcionando Queria que eu fizesse o quê? Então eu vim aqui na junta aqui pra resolver isso aí Porque eu preciso pra hoje esse certificado Tá entendendo? Esse é o visual aí que eu tenho pra pagar pra vocês no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, forte abraço, fui!